Vou mostrar para vocês a única no Brasil, dessa única no mundo também, onde o sistema fotovoltaica é ligado com a PCH, quer dizer que é uma hidrelétrica caseira, uma pequena microelétrica caseira, é uma rodaperto que eu mandei vir fazer de São Paulo para mim, vou mostrar para vocês, ela é controle remoto, eu adaptei um motor de portão lá nela para abrir o registro e ligar ela sozinha, por causa de que? Porque a minha água é pouca agora, essa área está de seca castigando, é tudo seca, então a energia diminuiu, eu tenho que ligar ela por aqui, ó, 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 controle remoto, pode ver que essa luz aqui vai acender, ó, essa luz aqui vai acender, quando eu ligo ela, ó, 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 tá vendo aqui, ó, 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 puxar mais aqui, ó, apertei, Desliguei, véi, tá gastando energia, véi, apertei para desligar, desliguei, ó, aperta, véi, o controle remoto, apertei, ó, 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 deixa eu ver, é, vou apertar, apertei, véi, apertei, vai acender, aí apertei, apertei, tá gastando energia, tá explodificando as minhas vistas aqui, véi, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, tá vendo, desliguei, Vou mostrar, ela é um time, você tá vendo esse time aqui, esse time, esse aqui é um time aqui, ó, esse time aqui que vai, que, que vai, vai, vai ligar, é esse time ali que vai dar seis horas da tarde, a, 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 que não carrega à noite, a, 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 para que solar não carrega à noite, só carrega a, a, a correr do dia, então seis horas, aquele time ali que eu mostrei para vocês ali, ó, ó, que time ali, ó, ele é responsável para desligar o, o sistema eólico, Sistema, Sistema Solar, né, a fotovoltaica e passar para a hidroelétrica, PCH, né, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é o time, aqui é o sistema tudo ligadinho, né, aqui, ó, vou, vou, tá vendo, e esse aqui é o sistema que vai a energia pra, 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 pra rua, né, que retorna a energia pra rua, o relógio roda ao contrário, quando eu tô até 700 watts, ó, o meu consumo é a média de 700 watts, 400, 400 watts, sei lá, eu não entendo nada, meu filho que diz, aí, o que acontece, ele, a sobra vai pra Serum, vai pra eletrobrasa, ele roda ao contrário, o relógio roda ao contrário, quando eu tô pegando, quando eu tô pegando a energia da, 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 da eletrobrasa, reloj roda ao contrário, então deixa ele ficar aqui, ó, 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 tá vendo aqui, esse aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, um grimm, aqui, ó, ingrin, ingrid, né, é, o grid, 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 é, aqui toda a minha casa é energia solar e eólica, né, que é, aqui, ó, que energia, ó, geladeira grande, que é a minha, minha, minha casa, aqui, ó, tá vendo que é inverte, ó, tá vendo que é inverte, mas só que ela, custou pouca energia, porque foi comprado pra eles ah, sai o ar aqui, ó o ar, que eu não entendo merda nenhuma aqui, ó, então eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, tá aqui, ó aqui, tá vendo aqui, isso aqui sai essa tela aqui sai, isso aqui, ó, ah, roda pra lá e pra cá véi, ah, rebalanga igual teu negócio, rebalanga pra lá e pra cá, tá vendo aqui ó aqui, ó aqui é uma, é uma mesa e cadeia de computador, ó, tá sujo cara, ó, mesa e cadeia de válido sanitário, tá, aqui, ó tá vendo aqui, aqui é o sistema meu de casa, ali, ó, aqui na minha propriedade, ó, aqui recebi mais de 15 mil pessoas, querendo saber a maneira de trabalhar na floresta aqui, ali é um tanque combustível feito de um, é, um escritório ali, mesa e cadeira de aqui na minha propriedade, é tá sendo utilizado é, é, 3 mil pneu um acalito pet com 3.550 garrafa pet, eu vou tudo mostrar pra vocês só que se usar pra não cortar aí, é, tem ter um filtro biológico, tem um bondinho na floresta, né, 60 metros de cabelo ele anda, 14 metros de altura e um sanitário compostável é, aqui, ó, lá, ó, lá aqui é minha casa, aqui, cheio de câmara, aqui, ó cheio de câmara, aqui tem 9 câmaras instaladas mas por que que as pessoas falam assim? eu sendo o maior reutilizador de resíduos do Brasil maior agricultor correndo a habilidade pequena do Brasil, que eu moro na floresta olha lá, olha lá, olha lá olha lá, banana, olha lá, olha lá, banana lá, tá vendo? ah, meu velho, banana aqui, aqui, ó, câmara câmara inteligente, ela tira a foto e liga pra mim, aqui, ó tá vendo aqui, aí tira a foto e manda e liga pra mim, tá, a câmara aqui, ó e 3 câmaras, então aqui, ó tá vendo aqui, aqui, ó aí, por causa de que? eu era o maior agricultor com rendibilidade pequena do Brasil, escrito pelo Ministério do Meio Ambiente é a agricultura, apresentei a nossa agricultura familiar brasileira e também o único, é, é, considerado o maior professor pardal, cientista, gênero perdido na floresta da Amazônia, como assim? vou mostrar pra vocês, como assim? foi porque o motor motor pré-combustão interno quer dizer que, pra queimar óleo de pranto, óleo de arginose pãozinho, mamona, coisa mais depois eu passei a queimar óleo óleo de soja é, é, é de bastante, né? que naquela época, assim, foi em 85 aí, fabriquei um carro fui sair com ele na rua fui preso fui preso em 85 aí, aqui em Ouro Preto do Oeste, Rondônia região central do estado de Rondônia fabriquei um motor pré-combustão externo pra, pra funcionar a água fiz um carro de primeira linha e esse carro vim de Parú do Santo deputado estadual na época, né? aí, o que aconteceu? foi andar na, eu fabriquei um carro fui sair andar na rua esse carro aí que eu vim de Parú do Santo fui preso fui preso pra quem? eu não fui preso o doutor Matinho mandou prender o carro aí, como ninguém conseguia funcionar o carro precisei levar o carro precisei levar o carro porque ninguém conseguia funcionar o carro aí, fabriquei um helicóptero um avião primeiro voo precisei desativar senão eu ia preso também porque, precisei desativar primeiro voo foi tentar passar em cima da prefeitura claro, né? bobo, né? aí, fabriquei um aparelho a primeira rádio dentro de Ouro Preto do Oeste quem fabricou foi eu foi eu o que acontece? foi, tudo foi preso aí, rapaz aí, eu fui com o Léo Léo Nino, né? ali do 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 concertador de rádio do lado do do Mão Gonçalves que hoje é tudo do Mão Gonçalves que voa aqui em novembro e fui com com Rocha em frente à igreja Matriz de Ouro Preto a Avenida Neocombone fui conversar com ele eles me instruíram isso foi em 86 rapaz 86 aí, ele falou ah, faz coloca essa peça eu fui colocando a peça pra aumentar a potência só pegar mil metros em volta rapaz o bicho aumentou a potência mas também o rádio ficava papapap rádio, televisão toca disco toca fita rádio amador rapaz acho que uns 30 quilômetros aí, ele ficava assim papapapa ninguém conseguiu fazer nada e já quando a pessoa saia para trabalhar ali, ela disse ah, quando ele veio aquele troço doido do outro mundo aí, você desliga rapidinho isso aí vai queimar alto-falante queimar alto-falante mesmo então eu fui quase não fui preso por tudo aqui, ó aqui é minha pch estão vendo aqui aqui ó aqui é minha pch ó aqui ó aqui ó é o mecanismo aí aqui energia que vai dar pra casa né aqui ó pra casa aqui tá vendo pch aqui é o motor é o motor de portão é o motor de portão que vocês estão vendo aqui ó é o motor de portão elétrico ao ligo aqui ó que vai acontecer e vai funcionar aquele mecanismo ali vai ligar o registro tem dois registros um de dosagem da água ali tá vendo um dosagem da água ali e a outra central ali a onde a onde liga o central mas vou ali ó tá vendo aqui vou ligar liga aí velho vai acender a luz lá em casa então automaticamente transferem a energia da rua a energia fotovoltaica pra eu acho que é um catavento gerador que tá vendo aqui gente é de um catavento que eu mandei fazer uma ela em são paulo de fazer a ela dela que aquela ela vinha de 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 rodapelte vinte centímetros pequenininha então aqui eu vou ligar tá vendo aqui vou ligar aqui ó a liga aí velho troço aqui tá eu vou ligar aqui ó ó a única do mundo ó tá vendo a gremaleira aqui ó esse que faz rodar aqui ó ó a lá água tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo aqui ó ó vou fechar ó aí cortou a água tá vendo ele cortou a água lá vou rodar de novo ó ó lá de casa funciona isso aqui então de ligar a gente é a única do mundo com certeza que é conjugado aí ele é elétrico ch ligada com com a com a eólica com a com a fotovoltaico uma só com a solar aqui tá aqui ó ó aqui ó eu tô ligando várias vezes você vê que a água sair sair que nem é de mentira não aqui ó ó água tá vindo aqui ó veio até a água chegando aqui ó aí ó tá tudo um rio pra lá então essa água aqui essa água do lado do mundo que vocês vão tudo encanadinho ali ó do lado do lado do mundo lá do custodó do mundo onde o júlio perdeu as bota trouxe encanado 100 milímetros né e aqui passei para 50 milímetros para fazer a pressão mais vou desligar ó ó tá vendo aí vou dizer então é com certeza então fui preso pelas minhas invenções entendeu um maluco foi preso em ouropreio do oeste por causa das suas invenções caseiras é essa é o que eu tô falando pra vocês essa que é a minha a meu pomal né agora vou mostrar pra vocês aonde eu pego a água eu fui rapaz eu fiz um represão louco assim eu fiz um represão e aí eu rei esse represão represa água para vim água para cá velho represa água pra vim pra cá velho sim claro vou lá em cima tá aqui ó aqui o meu monte de pedra também tá vendo aqui ó meu monte de pedra não morre minha canjiquinha meu fubazinho né né que é mói mil pra comer fubazinho canjiquinha e outro sendo o maior professor pardal cientista gênero e comprar de todas as ferramentas aqui comigo aqui não ó comigo aqui não tá né aqui ó até aqui ó até aqui vem 100 milímetros daqui para baixo daqui para baixo ó até aqui vem 100 milímetros daqui para baixo já é já é 50 milímetros para reduzir né aí ó tudo encanado aqui ó aí ó tem um pãozinho bonitinho bonitinho e o formigueiro ali ó ó cada ano ali olha tem que fechar aquela água ali ó tá vazando vazando vazamento de água sabe que é a água encanado igual lá pra casa abastecer tudo lá em casa né tá vazando aqui né então eu coloquei essa magueira aqui sabe que gente pá tá vendo que ele é aberta ali ó pode abrir aberta ali ó porque passa a tirar o ar aqui tem uma pequena subidinha aqui então ele sangra sozinho aqui ó aqui ó aqui ó ó que é a água que é a água que vai ter que ir no ar né ó la aqui tudo aqui ó ó o maior produtor de iogurte da dona, esse é o iogurte da nona esse pé aqui ó mostrando para vocês de onde eu vou pegar minha casa a minha água sempre tem que estar limpando para não vir sujeira né também estou levando a enxada aqui para limpar né isso é se usar para não desligar né aqui ó ó a tubulação ali ó vê a tubulação aí ó tá vendo minha grota que vem água essa grota aqui que vem água e essa grota aqui que vem água tá vendo aqui ó o peixe de Chiquitibá ali é um peixe de Chiquitibá ó tá vendo essa grota aqui que vem água né